O passo mais importante da vitória começa antes dos aplausos. Começa em ti. Nos medos que se tornam força. Nas dúvidas que te tornam capaz. Nas vezes que perdes para saberes ganhar. Começa quando a vida te prega uma rasteira e ficas à deriva. Aí vai em frente. Rema contra a corrente até chegar o dia em que tudo valeu a pena. E quando esse dia chegar, há uma nova meta à tua espera. E o PRO alimenta cada passo.